O Governo do Acre está realizando grandes obras por todo o Estado. Obras que estão melhorando a vida da nossa gente. Como as pontes de Sena Madureira, Sibéria e sobre o Garapé, São Pedro. Recuperação de mais de 3 mil quilômetros de ramais, recapiamento e pavimentação da estrada da Variante e da Via Chico Mendes e a duplicação da C405. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Governo do Acre.